O Governo Regional da Madeira vai criar um fundo para apoiar famílias com crédito à habitação. A medida entra em vigor no próximo mês. Ainda não há promenores, mas o anúncio já foi feito. A partir do próximo mês, a Madeira vai apoiar as famílias que contraíram crédito à habitação. A medida surge numa altura em que as taxas de juros estão a subir. Será criado um fundo para auxiliar as pessoas na taxa de esforço em função do rendimento. O Executivo está para isso a fazer um cálculo e um levantamento de quantas famílias poderão beneficiar de um apoio para poder criar o orçamento necessário. Só depois se saberá quantos vão usufruir dos apoios e qual o montante total. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, à margem de uma visita a uma empresa de serragens, realçou ainda que é contra a distribuição indiscriminada de dinheiro pela população. Houve ainda tempo para reagir, com desagrado, às propostas do Partido Opositor de devolver cerca de 87 milhões de euros de receita extraordinária aos residentes do arquipélago.